Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre calor e as transformações que envolvem calor, a diferença entre calor e temperatura. É um assunto bem legal e bastante do cotidiano. Você trabalha com calor o tempo todo na sua vida, você está, em todo momento, relacionando com calor, etc. Então, vamos dar uma olhada nos conceitos de termologia, o que eles têm de importante para a gente. Vamos lá. No estudo da termologia, é importante você saber diferenciar calor de temperatura. A definição mais clássica diz que calor é uma energia térmica em trânsito, enquanto que a temperatura é um número associado à vibração molecular. Porque, como é uma coisa que a gente costuma usar no nosso dia a dia, você acaba, às vezes, falando alguma coisa errada, tipo, Poxa, está o maior calor, ninguém fala, nossa, a temperatura aqui está muito alta. Então, esse tipo de coisa, você não pode ser levado a uma prova. Você tem que entender que calor é a maneira que você recebe essa energia para provocar um aquecimento, para ficar mais quente, para aumentar a temperatura. A temperatura, ela vai dizer se está quente, se está frio, mas de uma forma mais numérica. Você poder classificar o quente e frio com uma escala, poder relacionar isso aí numa escala. Então, lembre-se, o calor é uma energia que está transitando, enquanto que a temperatura é um número associado àquele aquecimento, um número associado à vibração molecular. Alguns conceitos interessantes também a gente pode ver aqui. Primeiro, para você poder encontrar o valor de uma temperatura, você tem que usar um aparelho, que é o termômetro, para medir essa temperatura. Esse termômetro, ele utiliza o princípio do equilíbrio térmico. Corpos a diferentes temperaturas vão buscar o equilíbrio térmico. É a chamada lei zero da termodinâmica. É uma coisa bem simples, você tem um lugar quente e um lugar frio. Você colocar as escadas em contato, eles vão tentar ficar com uma temperatura intermediária, vai ficar morno, né? Você tem um refrigerante, está quente, você bota um gelinho para ficar gelado. Esse tipo de coisa, eles tendem a buscar o equilíbrio térmico. O nosso termômetro, ele vai buscar o equilíbrio térmico. Quando você coloca o termômetro numa substância lá que você quer medir, ele vai entrar em equilíbrio térmico com a substância. E essa é a ideia dele, do funcionamento dele, né? Ele costuma ser o termômetro comum, é o termômetro que é um capilarzinho de vidro com algum líquido que se dilate facilmente. Geralmente a gente usa mercúrio nos termômetros atuais. E nós temos lá, para construir as escalas, os pontos fixos. Ou seja, se cada um inventar um termômetro, isso é possível, lógico, né? Você pode fazer o seu termômetro, mas ninguém vai poder usar, porque você tem que ter uma escala de comparação, né? Essas escalas, elas foram feitas no início com temperaturas mais baixas para alcançar. Por exemplo, o Fahrenheit vai tentar alcançar o mais frio que ele faz, que ele consegue lá onde ele mora, né? O Celsius, ele tenta colocar números de 0 a 100 para ficar um pouquinho mais interessante. Então, esses números, eles precisavam de valores fixos, né? Esses valores fixos, exatamente, o ponto de fusão do gelo e a ebulição da água, porque você consegue congelar a água e, né, evaporar a água em qualquer lugar. Essa é a ideia. Esses pontos fixos são os pontos que nós usamos para fazer a escala termométrica, né? Então, a escala termométrica é a parte que tem conta daqui. As escalas mais conhecidas que nós usamos, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, né? São as três escalas mais conhecidas e mais úteis, né? Muito embora não seja nem tão comum essa conta toda ali, né? Mas algumas coisas são muito importantes. Por exemplo, né? Você notando aqui, a escala Celsius, ela vai de 0 a 100. E a escala Kelvin vai de 273 a 373. Então, são escalas que estão separadas em 100 divisõezinhas. Ou seja, elas são escalas centígridas, né? São graduadas em 100 e elas têm a mesma variação. O que acontece é, quando você mergulhar um termômetro em alguma substância, embora as escalas sejam diferentes, a temperatura é a mesma. Então, você vai ter que ter o mesmo valor ali, embora com leituras diferentes. Então, você tem que saber fazer a relação entre essas escalas. Então, por exemplo, esse aqui está dividido em 100 partes. Esse aqui está dividido em 100 partes. Isso quer dizer o seguinte, se esse termômetro alcança a metade dessa escala, ele vai marcar lá o 50. Tudo bem, esse cara, se ele subir a metade, ele também sobe 50. Só que ele não sobe 50 a partir do zero. Ele vai subir 50 a partir do 273. Então, ele vai marcar 273 mais 50. Ela vai marcar o 3, 2, 3. Essa relação acaba sendo a relação entre a escala Kelvin e a escala Celsius. A escala Fahrenheit é um pouquinho pior, porque os números são diferentes. 32 e 212, esses pontos fixos, eles, na verdade, aparecem em outro momento. Não foi exatamente escolhidos por Fahrenheit. Mas o que acontece? Esses números são usados hoje. A escala dele é dividida em 180 partes. Então, a relação dele, a proporcionalidade dele aqui, ele vai subir. Se ele subiu a metade de 50, ele vai subir a metade de 180. Ele subiria 90. Então, a marcação seria 90 mais o 32. Só que, geralmente, esse tipo de pensamento nem sempre é fácil. Então, o pessoal acaba mesmo decorando a fórmula para resolver. Um ponto muito importante... Os dois pontos mais importantes aqui da escala termométrica são esses dois aqui. Primeiro que a relação entre Celsius e Kelvin tem a mesma variação. Isso é muito importante você lembrar. Uma variação em Celsius dá a mesma variação em Kelvin. E que o Kelvin é a escala do zero absoluto. Ou seja, o Kelvin, ele vai dizer que o zero Kelvin é o zero absoluto. Ou seja, o zero absoluto seria a molécula parada. Se a temperatura é um número associado à vibração molecular, no zero absoluto eu teria uma molécula parada. É uma ideia de você vai se agitar mais quando recebe calor, se agitar menos quando perde calor, vai ficar frio. Então, se você vai ficando frio, 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 até a hora que você ficaria parada. Esse parado seria o zero absoluto, que é o zero Kelvin. Isso é um conceito muito importante. A gente não alcança o zero absoluto, a gente não chega no zero absoluto, você não consegue fazer a sua moléculazinha ficar parada. Isso não vai acontecer. Então, uma ideia do zero absoluto é muito importante, assim como essa variação. A gente não chega no zero absoluto.